Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui removendo que bebes, eu já mandei esses caras não dar pra lá e pra cá eu espero que isso aqui não caia, espero que isso aqui não caia, essa seja que isso caiu, boa ok, vamos passar isso aqui pros bizantinos, e eu gostaria de pegar mais esse forte aqui, isso tá ok come on guys, não caiu, beleza, eu acho que vai dar tempo de chegar lá tô forçando marcha aqui, gastando pontos militares com isso, tá, com esse força marcha aqui pera aí, não cai, não vai cair, né, certeza que vai cair, certeza, não caiu, boa e aí automandos, agora vocês estão com a vantagem, né, vocês estão com a vantagem vocês tem um monte de canhão atrás e eu não tenho, vamos ver se vai dar certo não foi, não foi, não foi, não foi stack wipe, já é considerável, já é considerável já é bem considerável, né, os caras já aguentaram mais tomandos, assim, eu tinha um pedido ali pra fazer, 99 de war score, você tá se entregando ok o que que você tá fazendo, por que que você tá vindo aqui, qual o problema por que que você tá vindo aqui, o que que eu fiz pra você ah, fala sério eu não gosto de ficar ok, vamos fazer esse tratado de paz aqui com os otomanos de uma vez por todas, tá eu preciso, ó, preciso fazer um monte de coisa na verdade quero eu ficar com essa província aqui, talvez eu queira gastar 207 pontos aqui, uau ok, tchau acho que eu não peguei grana deles, mas eu peguei o War Reparations, né eles tão pagando bem menos agora pra gente, sacanagem, otomança fiz nada, agora já tá me pagando menos vocês, 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 por favor venham pra Berlim agora eu tenho que dar um jeito nisso aqui, né, eu não sei exatamente como que eu vou fazer não mas eu tenho que dar um jeito você tá indo pra minha capital, é isso? é engano meu ou você tá indo pra minha capital? ou sei lá, você tá dando a volta no mundo acho que ele tá dando a volta no mundo Inglaterra não é mais um rival válido oh no quem é um rival válido? Hungria? não, Hungria não deixa eu desativar todos os meus outros fortes cadê? não tinha mais um por aqui? não? galera, e aí? a gente vai entregar isso aqui pros bizantinos? vai, né, galera? deveria entregar isso aqui pros bizantinos, vai vamos entregar ei, bizantinos vamos pagar primeiramente seu débito eu devo 158 do cat, se eu não tenho estudo de dinheiro, sorry eu vou entregar com os na verdade eu deveria pagar seu, seu, seu é, vamos pegar um empréstimo aqui pra pagar ok, agora eu vou pagar boa, paguei, perfeito deu um belo controle aqui pra eles agora os bolinhos que ele tá sendo chato por algum motivo ei você, Grand Province, toma Constantinople pra você e toma Caras também não Caras, não, 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 não Grand Province ah, é Caras mesmo, não Caras é, eu que dei errado pronto o que é isso aí? acho que os bizantinos aumentaram bem de poder agora, né, galera? deixa esses caras voltando isso aqui vai ser um problema pra mim vai ser um belo problema pra mim ah, eu consigo fabricar clãs em você? não, eu posso voltar a esse cara ops, não você eu posso voltar a você eu nem olhei eu nem olhei o tamanho da coalizão, né eu só, eu só mandei o negócio mandei bem não, galera vou criar esse clã aqui esse lugar aqui eu deveria ter feito isso aqui vou ser eu fazer isso aqui pra eu pegar essa grana de ouro aqui tá ótimo tem 5 de desenvolvimento vai dar uma bela grana pra gente e agora eu vou trocar você pro cara do National Unrest e você eu vou trocar pro cara do National Manpower pode ser eu queria o cara do Lamentens, na verdade eu queria 4 Ducatos a menos esse cara aqui eu pago 5 Ducatos nele, né não, eu vou manter muito bom muito barato, na verdade cara, onde esse cara tá indo? deixa eu ver como é que tá a velocidade disso aqui é, tá tranquilo 4.5 de inovativeness por grana e coins ou instabilidade uau, aí ficou complicado eu acho que eu vou com inovativeness, mas que dá vontade de pegar a estabilidade, dá tudo bem, eu vou com você eu vou pegar um empréstimo eu vou pegar essa ideia aqui atualmente a gente paga isso tá tranquilo meu Deus, é uma eternidade até subir aqui ah, mas que eu vi quando com o meu tratado qual que é, eu acho que eu já olhei isso não deixa eu olhar de novo boêmia, depois roland, depois pomerania aqui você tá tendo problemas aqui, né boa polônia, é isso aí cuida desses caras aí pra mim cuida desses caras aí pra mim deixa eu desfazer essas series aqui rapidinho deixa eu ativar esse forte aqui também mano aqui agora meus navios já estão aqui que é maravilhoso fazendo 24 Ducatos aqui, uau como fora que eu poderia eu preciso de mais mercadores essa é a verdade cara esse trade node aqui eu preciso mudar meu trade node esse trade node aqui não vale mais a pena pra mim essa é a verdade esse aqui, ó se eu tivesse transferindo daqui pra cá eu estaria fazendo muito mais grana eu tô fazendo 7 Ducatos apenas tá vendo, galera? aqui eu controlo 81% aqui eu controlo... não, na verdade eu tenho que coletar aqui eu vou coletar vamos ver olha só nesse momento de comércio nós estamos fazendo 40 Ducatos eu vou tirar o cara de Lubeck tá? vou tirar o cara de Lubeck 40, 45 Ducatos eu tenho que esperar o cara chegar lá tá, galera? teve o Tic mas ele não tava lá ainda eu tenho que esperar em teoria ele vai pegar quanto de dinheiro aqui? vamos ver o problema é que daí eu vou desvalorizar esse trade node aqui, né? eu peguei 14 Ducatos aqui não, eu fiz menos eu fiz menos porque daí eu desvalorizo esse trade node aqui esse trade node aqui também é bem meh aqui é 7 Ducatos aqui eu tô deixando de pegar muita coisa deixa eu chamar o cara de volta não, o garoto líder militar me deixou vamos ver 38 é, em teoria aqui eu faço mais grana mesmo agora eu vou fazer outra coisa, tá? eu já queria testar isso eu vou passar isso aqui pra transformar isso aqui no meu main trade node bom, pronto e agora eu vou transferir daqui com o cara de Lubeck e aqui também eu vou transferir vamos ver como é que isso aqui vai ficar eu deveria transferir daqui também porque aqui são 7 Ducatos vamos ver como que vai ficar era 40 Ducatos que eu fazia, né? 42 e aí? 32 Ducatos muito menos dinheiro, tá vendo, galera? muito menos dinheiro apesar de eu estar aproveitando ao máximo aqui minha porcentagem e tudo mais ainda é muito menos dinheiro talvez se eu pegar você e eu proteger o comércio em Lubeck vamos ver testes, galera testes quando em teste eu não mandei você subir de novo, né? beleza Tchau Vamos lá. Não tava recuperando o Manpower daqui. Tô pegando 35 Ducatos aqui. Esse Trade Node provavelmente é um dos mais ricos do mundo. De fato é. Eu tô perdendo só pro canal inglês. Justamente porque os caras puxam desse Trade Node pro canal inglês. Uma porcaria. E eu estou fazendo aqui de comércio 35 Ducatos. Ainda não vale a pena. Ainda não vale a pena. Então nós vamos coletar aqui. Na verdade não. Acho que aqui vale mais a pena coletar. Eu vou coletar aqui. Aliás não. Eu vou coletar aqui. Vou coletar aqui. E vou coletar... Aqui. Com o cara de... Novo Gorão. Não. Eu acho que... Eu acho que na verdade vale a pena coletar aqui. E esse cara... Do Baltic se coletar aqui. Vamos ver. Continuar patrulhando o Nubik. Eu acho que essa é a melhor configuração. Vamos ver. Dois Ducatos a mais, né? Apenas. Aqui eu consigo 14 Ducatos. Vale muito a pena coletar ali. Aqui eu consigo 6. Vou tirar esse cara aqui de sexo, né? Vamos ver. Talvez assim seja melhor ainda. Mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 5. Poderia pedir o Trade Power dos Otomanos e pegar grana aqui também. Seria interessante. Deu praticamente a mesma coisa. Eu deveria fazer o upgrade nesses portos aqui. Isso me ajudaria infinito. E também tem esses outros lugares. Você vem pra cá antes que... Aquilo ali vire de Namarkand e vem isso. Ah. Ok. Meus soldados estão chegando. Por enquanto é isso. Sexo-Ni tá votando em mim? É isso? É sério isso? É sério isso? Interessante. Pro relations. Eu tenho que justificar em você. Tem que ter pelo menos um claim em você. Tem que ter pelo menos um claim em você. Se a gente virar líder do guerreiro vai ser muito engraçado. De verdade. Esses caras daqui. Eu tô com 925 pontos de novo, né? De novo uma pontuação monstruosa. Significa que eu vou ter que gastar outros pontos aqui, né? Eu não tô afim, não. Isso aqui não é coisa. 19. Pronto. Pronto. 19. Os caras tão treinando, né? O maior personalista subindo. Revoltinha de leve. Uau. Ó que você consegue cuidar daqui lá. Pô, Lora. Cuida lá dos caras. Vai. Ajuda lá dos molentes aqui. Ajuda lá dos molentes lá. Oh. Hey. Escrição. Clans. Uuuu. Hello there. Oto derps. Ah, eu quero ver isso. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver esse cara de volta. Não é possível. Eu não acredito. Ah, que pena. Não, pô. Bom, daqui a pouco ele ajuda. Daqui a pouco ele ajuda. Não, pera aí. Eu tô com uma amizade, pô. O dos caras é esse. Tá garantindo o cara, pô. Você falou que vai ajudar. Você é aliado do cara. Você tem que... Pelo amor de Deus. Honra aí o seu negócio. Tá? Honra aí. Você é aliado de avária também. Onde fica isso? Aqui. Great World. Muscavice. Você tá garantindo alguém? Você tá fazendo alguma coisa interessante aí? Nogai. Dependente daquele negócio. Você é aliado da Georgia. Interessante. Você é aliado da Georgia. Porque eu posso declarar guerra à Georgia. No Tratado de Páscoa, você vai até quando? Acho que... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, sim. Isso é uma bela fonte de renda. Aquilo ali. Acho que não dá pra eu pagar nenhum empréstimo, né? Não ainda. Daqui a pouco dá. E... E é isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Até porque eu preciso pensar nos próximos passos aqui. Sinceramente, tá... Tá meio... Sei lá. Meio travado agora. Não tem... Não tem... Não tem muito. Não tem muito pra fazer aqui, não. A gente tem que pensar. Meu nome é o Waka Mais. Que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.